Quando chegar a oportunidade, esse cara tem que estar preparado. Não é que ele vai, agora que eu vou ser líder, que eu vou estudar. Não, você estuda enquanto analista para se tornar um líder. É verdade. Você vai estar preparado para a oportunidade, né? Revocast no ar! Seja muito bem-vindo ao Bem-vindo ao Revocast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Ucho, sou CEO e fundador da Revo e eu estou aqui com o meu coapresentador, sócio, diretor comercial e várias outras coisas, amigo, Nilson Figueiredo. Nilson, bem-vindo ao Revocast. Opa, Richard, mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você que está aí escutando a gente. Espero que com mais um episódio aí, mais um estudo de caso. Eu sempre falo, né, Richard, a gente está escutando feedbacks e aí o pessoal falando por vários insights. A ideia é essa mesmo. A ideia é que a gente consiga compartilhar com você conhecimento e como você sempre fala, né, Richard? O podcast que a gente traz aqui, o papo de bastidores, né? Falar o que ninguém fala, porque para contar sucesso, acho que já tem podcast suficiente por aí, né? Pois é, tem muita gente que chama o diretor, o VP, tudo mais, que muitas vezes é o que aparece na foto, mas a gente sabe... Ganha o crédito, né? Ganha o crédito, mas a gente sabe que os bastidores é diferente. E só trazemos pessoas aqui que estão fazendo, né? Pessoa que está vivendo essa luta do dia a dia do T&D. E uma coisa assim, a gente ouve muito feedback, inclusive você que está ouvindo agora, já pode começar a seguir aqui e bota o que você achou nos comentários, tá? Isso ajuda bastante. Mas a gente ouve muito feedback das pessoas falando que estão aprendendo muito com podcast. E assim, eu acho que a pessoa que mais aprende aqui somos nós. É, a gente tem um benefício aqui, porque a gente está aqui vendo... Estamos participando de todos os episódios, tem quem ganha. Brinco, quem ganha é quem está escutando. Quem está escutando e participando. E eu sei que cada episódio eu saio com uma folha enorme de anotações. É. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente. É, o que a gente aprontou aí, Richard, para o episódio de hoje? Wilson, no episódio de hoje a gente vai para uma marca queridinha dos brasileiros. Muito bom. Todos nós conhecemos a Inodê, seja pelos perfumes, maquiagem ou até uma amiga consultora em Inodê. Mas hoje vamos mergulhar nos bastidores dessa empresa de 35 anos. Ela já tinha uma cultura muito forte da porta para fora. Ela investia muito em treinamento na rede de consultores. Mas como será que fica da porta para dentro? Como treinar um time interno com mais de 600 colaboradores? Ela já tinha, claro, treinamento presencial, mas ainda não era uma cultura de aprendizagem. Daí você, não é especialista na área, é contratado e o seu desafio é implementar uma universidade corporativa em apenas 45 dias. Opa, pensa em prazo desafiador, né? É, eu achei que os nossos prazos eram apertados. O desafio é muito maior do que implementar uma ferramenta LMS. Você precisa pensar nos temas. 50% do seu público é operacional, não tem acesso à tecnologia, você tem pessoas em oito países e... Calma, calma, calma. Bem, vou parar um pouco porque senão eu vou contar o case inteiro. E para contar esse case, estamos com Adnan Jabor, que é coordenador de comunicação interna e especialista em educação corporativa no grupo Inodê. Amigo, seja muito bem-vindo. Que que case espetacular. Que desafio, né? Vindo aí, Adnan, o ReboCast. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, nessa frase. Nilson, Richard, muito obrigado pelo convite. E é isso, é basicamente, você resumiu em uma frase o grande desafio que a gente teve, e ainda tem, né? Porque a plataforma, ela continua aí. E que é, basicamente, capacitar 600 colaboradores, um público muito diverso, um público operacional, um público internacional, as áreas internas. Então, é um grande desafio, né, que a gente tem, enfim. E é exatamente isso. Foram 45 dias para implementar a plataforma lá em 2021. Como é que foi isso, Adnan? Você chegou e já falaram assim, ó, toma aqui, o filho é teu, 45 dias, é isso? É, basicamente isso. Eu já sabia desse grande desafio, né? Assim que eu entrei, em agosto de 2021, então vai completar três anos agora. Que legal. Porque eu já conheci a Inodê por conta dos consultores. Eu já sabia, né, o que que era empresa, o que a empresa vendia minimamente ali. Onde que ela estava posicionada no mercado, etc. Já era cliente. Já era cliente, obviamente. Também sou. Olha lá, tá vendo? Obviamente. Mas o grande desafio foi trazer, na verdade, o propósito da empresa. Que é muito vivo, né, dentro e fora, mas quem tá de fora não sabe como que é dentro. Que é, basicamente, oferecer às pessoas uma oportunidade de transformar suas vidas. Isso tá no nosso DNA. Isso, os consultores, né, convenções, eventos, festas, reuniões, eles vivenciam isso no dia a dia deles. Então, da porta pra fora, isso é muito vivo e as pessoas têm esse conhecimento. E o meu desafio foi exatamente implementar essa... Implementar, mas criar uma cultura de aprendizagem do zero. Porque era algo totalmente diferente e novo pra uma empresa na época de 33 anos. e trazer esse propósito da porta pra fora, da porta pra dentro. Então, foi uma criação, assim, a primeira que a empresa, ela teve que se transformar, literalmente, a partir de uma nova necessidade que nascia ali na pandemia. Então, a pandemia, ela veio pra revolucionar muitos processos. Gostei da palavra, revolucionar. Não, boa escolha, boa escolha do tema. Revolução. Exatamente, veio pra revolucionar muitos processos e muitas ideias. E na Renaudet não foi diferente. Então, nós aproveitamos esse distanciamento físico pra, de fato, ter alguma coisa, pensar em capacitação da porta pra dentro de maneira mais dinâmica e ganhar escalabilidade. E a gente conseguia atingir todos os públicos que lá atrás, no treinamento presencial, ou 100% presencial, como era a grande maioria das nossas capacitações, a gente não tinha. Então, a gente não conseguia chegar tão facilmente no público operacional. A gente não conseguia chegar tão facilmente no público do internacional. Então, a empresa, ela, de fato, teve uma mudança da porta pra dentro, sabe, total. E eu cheguei com esse grande desafio de implementar uma plataforma, não só uma plataforma, mas, de fato, criar essa cultura. E quando a gente fala cultura, a gente tá falando de estratégia, a gente fala do planejamento, a gente fala de conteúdo, porque isso é muito importante, a gente fala de indicadores, né, a gente tem que medir se isso tá sendo efetivo ou não pra fazer ajustes de rota, enfim. A gente tá falando de todo um ecossistema de aprendizagem do zero. Então, novamente, uma empresa que tem o treinamento, a capacitação, muito viva e presente da porta pra fora, e a gente teve que implementar isso do zero, da porta pra dentro. Então, foi um grande desafio aí que a gente já começou com os dois, vai na porta. E o desafio de você conhecer também a cultura antiga, respeitar o legado, respeitar o que tinha, porque chegar só mudando também não dá, né? Exatamente. Então, assim, a gente, primeiro, entender onde que a gente tá inserido, entender as dores do nosso público interno, dos líderes e da pessoa que tá lá na ponta, enquanto a gente fala na pessoa que tá na ponta, tô falando de todos os públicos. Então, qual que é o principal gap, os principais gaps do cara que tá lá na fábrica? Sabe, do cara que... Que metade do teu público é operacional. Basicamente, metade é operacional. Então, a gente tem a fábrica, tem o nosso CD que fica em Extrema, a nossa fábrica fica em Gendira. Então, qual que é a dor daquelas pessoas? Então, eu poderia, sei lá, simplesmente chegar, ah, eu tenho uma plataforma inovadora, com conteúdos inovadores, mas não é o que o meu público precisa. Sim. E esse também é um grande desafio que a gente enfrentou lá atrás, e temos até hoje, esse desafio, ele perdura com certeza, porque as coisas vão mudando, então a gente tem que mudar junto, e que é a gente ter conteúdos e trazer essa diversificação, essa personalização desse conteúdo pra esses públicos. Então, da mesma forma que eu tenho um treinamento, que às vezes é um treinamento obrigatório, eu tenho que pensar de forma global, eu tenho que pensar como que esse conteúdo, ou a plataforma em si, vai chegar no cara que tá na fábrica, no cara que tá na área fiscal. Porque o cara da fábrica nem e-mail tem, né? Não tem, eles não têm e-mail corporativo, não têm notebook. Então, pô, primeiro passo, a plataforma precisa ser uma plataforma responsiva, que ele precisa usar no celular dele. Mas como que eu vou comunicar pro cara que tem um curso novo, através do líder dele que tá com ele no dia a dia, ou através de, sei lá, push no WhatsApp, ou, sabe, eu tenho que diversificar, inclusive, a comunicação que eu tenho enquanto RH pra chegar naquela pessoa de forma assertiva. E precisa já vir conteúdos, porque você também não tem um time gigantesco interno pra produzir tudo isso, né? Que era um outro grande desafio que a gente teve, barra, continua tendo ainda. Porque não é simplesmente criar uma cultura do zero, trazer uma estratégia, um planejamento, indicadores, mas quando a gente for pensar em conteúdo, é ter um parceiro, um fornecedor que já venha com esses cursos de prateleira bem estruturados. Legal. Porque as equipes, as nossas equipes internas, elas são enxutas, tá? Então, nós temos poucas e excelentes, boas e excelentes pessoas em todas as áreas, mas a gente não tem, por exemplo, conteudistas, a gente não tem uma grande equipe em T&D. Fala, não, então essa equipe vai cuidar de soft skill, essa equipe vai cuidar de treinamento mais técnico, essa equipe de comportamental. Não. Então, a gente precisava, né, na época de uma plataforma robusta com treinamentos de prateleira, com cursos, né, importantes, que serviam a todos os públicos, que era responsível, que tivesse o espanhol, então, ou seja, tudo isso... Tem que pensar em várias coisas. Várias coisas. Eram várias arestas que a gente ia fechando, e, às vezes, aquele cobertor curto, né? Ah, eu resolvo um problema, mas aparece outro. Então, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Obviamente, a gente não consegue 100% atender todos os públicos em todas as nossas demandas. Às vezes, a gente tem que fazer algumas escolhas e algumas escolhas impopulares, mas faz parte do jogo. O game, a gente tem que jogar o jogo e tem que dançar com a fórmula música, não tem jeito. E quão fácil foi convencer a liderança? Ou você já chegou com a liderança convencida e precisou ficar reconvencendo? Eu já cheguei com a liderança convencida. Porque... Já é meio caminho andado, né? É meio caminho andado. Mas isso, de certa forma, nunca foi um grande problema pra gente, porque é um lado bom da gente ter 600 pessoas no time, que não é tanta gente assim. Parece muita gente, mas não é tanta gente assim. Da onde eu venho, inclusive, uma outra empresa que eu fiquei nove anos e meio, eu cuidava de três plataformas, três públicos diferentes, uma com oito mil pessoas, outra com duas mil pessoas. Então, ou seja... Quando você já navegava bem... Na hora que eu falei, nossa, 600 pessoas? Nossa, mais fácil. Não, mais ou... Não, nem sempre, mais fácil, porque é um outro mundo completamente diferente. Mas eu já cheguei com a liderança já convencida, com o contrato a ponto de assinar. Eu precisava, de fato, botar a mão na massa e fazer, apertar o parafuso e girar a roda mesmo. Mas a liderança já estava comprada, elas já sabiam o valor que tinha aquele investimento e que era uma necessidade realmente do mercado, na época, pesquisas, etc. Então, já sabiam que era importante, então não era um gasto, era um investimento. Tem muito essa questão, né? Porque quando a gente olha a cifra, você fala, nossa, mas é um valor... Não é um valor barato, não é um valor baixo. Mas isso já... Até porque é uma empresa que tem essa questão de treinamento e capacitação da porta para fora, então não foi difícil convencer os líderes que era necessário e que era imprescindível a gente ter uma plataforma daquele momento em diante. Posteriormente, claro, a gente volta sempre com essas discussões, até porque a gente tenta sempre lançar algum conteúdo novo, fazer campanha de engajamento, mas a gente ter uma plataforma, ter uma solução, investir nisso de forma mais pesada, vamos dizer assim, não foi um trabalho que eu tive ou que lá atrás também o pessoal teve, até porque na época a vice-presidente que estava no time, ela já vinha de uma outra empresa que estava isso enraizado. Então, partiu dela, né? Essa ideia junto com o time, enfim, com a gerência, da gente ter essa plataforma e foi muito bem aceito. E uma coisa que eu acho legal, Dino, até para contar um pouco mais para a gente, assim, quando você fala, né, é montar uma universidade corporativa, o pessoal acha que é só a plataforma. Ah, coloca uma plataforma lá que eu coloquei uma universidade. Contrata a revo e está resolvido. É, contrata aí a plataforma e a universidade corporativa está no ar, né? Mas é até a nossa conversa que a gente estava tendo aqui antes, né? O pessoal acredita que não é só a plataforma, né? Até você falou, os treinamentos antes, né? Queria até que você contextualizasse para o pessoal como é que eram os treinamentos antes, né? A estratégia, se tinha alguma estratégia e aí onde você entra e onde você começou a pensar o que é a esfera da universidade corporativa, né? Porque a gente sabe que abrange muito mais do que somente uma plataforma, né? Muito mais. Então, começando, na verdade, com essa mudança, né, da empresa da porta para dentro e da gente trazer o propósito da RinoD para a prática, para o nosso dia a dia, porque, pô, se a gente consegue transformar a vida de tantas pessoas da porta para fora, dos consultores, por que a gente não consegue capacitar e desenvolver o nosso time para que as vidas deles também sejam transformadas? Para que eles sejam capacitados e estejam prontos para o próximo passo profissional nas suas carreiras? Então, foi basicamente, né, o grande desafio que a gente teve e eu entrei num momento onde essa parte do treinamento online já estava muito bem esclarecida, mas anteriormente, até a pandemia, até pré-pandemia, né, 2019, não era bem assim. A empresa tinha alguns treinamentos presenciais, na sua grande escala eram treinamentos presenciais, eram muito diversificados, era muito, é, questão do, como eu falo, era muito, era muito esporádico ao longo do ano, então não existia um calendário fixo, alguma coisa. Não tinha um planejamento. Não tinha um planejamento. E provavelmente muito para atender uma demanda específica. estamos com esse problema, vai lá, contato treinamento resolve. Isso, perfeito. E não tão estratégico. É esse ponto que eu ia chegar. E não tinha, e também era muito sob demanda de muitas vezes assim, poxa, tem uma empresa, tem um contato, tem uma pessoa que acho que pode ajudar, ou uma demanda que algum diretor, que alguém, sabe, levantou a bola, então vamos ver. Então eram investimentos altos, esporádicos, e ainda assim a gente não conseguia atingir todos os públicos. Perfeito. E, então a gente teve essa grande missão de democratizar o conhecimento e ganhar essa escalabilidade, essa amplitude dentre todos os nossos públicos com a plataforma. Perfeito. E aí a gente começou a amarrar a nossa estratégia. Então, poxa, beleza, a gente vai ter uma plataforma, mas não é simplesmente lançar uma plataforma, não é simplesmente contratar a rede e falar, vai lá e faz. Perfeito. Mas é amarrar a nossa estratégia. Então, amarrar o nosso propósito na prática, os nossos valores, os nossos comportamentos, é amarrar a nossa estratégia corporativa até em relação aos conteúdos que a gente vai colocar nessa plataforma. Ah, então vai ter o que nessa plataforma? Ah, vai ter um exemplo, vai ter soft skill. Tá bom, mas quais? O que é importante? Quais são as dores do nosso time? Pô, se eu estou vendo aqui que a gente precisa de uma comunicação assertiva, eu preciso de curso de oratório, que eu preciso de gestão do tempo, pô, por que que eu vou investir em curso de métodos ágeis nesse momento, por exemplo? Então, você não está atingindo o público, você não está atingindo, ah, mas são cursos legais, bacanas. Tá bom, mas não é o que o seu público precisa agora. Não é o que a nossa estratégia, o nosso planejamento necessita nesse momento. Então, foi muito disso da gente entender quais eram as dores do nosso público para a gente também fazer o nosso planejamento, a nossa estratégia, né, enquanto TID, para usar a plataforma como um meio de democratizar o conhecimento, mas a gente entender qual que era o tipo de conhecimento que a gente tinha que levar. Para a gente, novamente, a gente tinha todos os públicos, todos os públicos, porque o gap que eu tenho no operacional é muito diferente do gap que eu tenho no internacional. E, às vezes, no próprio internacional é diferente para cada país. Não é a gente fala do internacional como se fosse um país. Não. Tem a Bolívia, tem a Colômbia, tem o Equador, tem o México. Pode ser que em cada país eu tenha um gap diferente. Perfeito. E desafio do idioma também. Desafio do idioma. Então, ou seja, eu preciso também ter uma plataforma em espanhol para que eu consiga chegar nessas pessoas. Ah, não tem espanhol, então eu preciso minimamente de um curso com legenda. Eu preciso trazer, sabe? Então eu preciso conversar com todos os públicos. É ter os cuidados, né? É. Teve que pensar como acolher todos os públicos e as suas particularidades, né? Exatamente. Agora, uma curiosidade, como é que você chegou com tanta gente e oito países e tantas particularidades e metade é operacional, outra metade não é. Como é que você chegou nesses gaps aí? Como é que foi mapear essas dores para dizer assim, até pegando tua fala anterior, né? O soft skill que eu precisava era esse e não aquele. Como é que você fez isso, assim? Só para o pessoal pegar um pouco aí de como é que é isso na prática, né? Cara, é um trabalho de formiguinha. Não tem jeito. E, novamente, no nosso caso, como foi importante ter, entre aspas, apenas 600 colaboradores porque nós somos mais próximos, a gente consegue chegar à liderança mais próxima, a gente consegue ter contato com o time do internacional mais próximo, com o operacional mais próximo. Então, até porque hoje, fisicamente, basicamente, 80% da nossa força de trabalho está localizado no mesmo ambiente. Então, facilita muito. Então, aquela coisa, poxa, eu tenho que marcar uma reunião com o cara para ele entrar no link, para ver quando que ele pode. Não, a gente consegue resolver muita coisa ali. Tudo bem que na época não era, porque a gente estava no 100% home office ainda, né? A gente estava numa época que nem dava para se encontrar presencialmente, mas, ainda assim, essas relações de trabalho eram muito próximas. Então, foi um trabalho de formiguinha mesmo. Eu tive muito, mas muita ajuda das BPs de RH na época. Na época, a gente tinha três BPs de... Quatro... Então, eles dividiam, né? As áreas de negócio entre eles. E eram meus braços, meus olhos e minhas pernas com a liderança e com os times no detalhamento. Tá? Porque como eu tinha 45 dias para lançar uma plataforma e fazer toda a roda girar, de cadastrar curso, certificado, enfim, curadoria de conteúdo, eu assisti muito curso, esse vai, esse não vai, porque se conecta, esse não conecta, enfim. Eu tinha que ter uma ajuda de uma equipe, né? Uma equipe de RH para a gente exatamente identificar essas necessidades. Então, sucesso só vale se for no plural. Então, eu de fato... Isso, inclusive, é um dos valores da empresa, né? Exatamente. É um dos valores do Rino de Grupo. Então, eu tive uma grande ajuda, né? Do... Do... Do meu time na época. Da... Eu vou falar nomes. Da Vanessa, da Luciana, na época, a... A Janaína estava com a gente, o Wesley estava com a gente, a Renata, gerente, o André Varandas, que é o Red, está no time até hoje. Então, eu tive uma ajuda. Realmente, sucesso no plural. Gostei. No plural. E eu tenho que dar nomes aos bois. É para não, uma pessoa, essa historinha. Não, aconteceu, são essas pessoas. Então, eu tive uma grande ajuda do time de RH como um todo, que também, obviamente, atuam em TID, em DHO, mas com outras frentes, né? Mas que essas pessoas, elas me ajudaram a identificar esses gaps. Claro que eles já vinham mapeando, antes da minha chegada, até porque houve, né? Toda aquela, você sabe como funciona, né? Aquela parte de BID, enfim, negociação comercial, tal, tal, tal. Eu já cheguei com isso praticamente pronto. A gente só fez uns pequenos ajustes, que eu também trouxe algumas experiências também do mercado e tal. Mas eu já cheguei com isso praticamente pronto. Mas eu fui entender, obviamente, como que eles fizeram. Então, foi basicamente isso. Então, numa empresa com 600 pessoas, eu tive pelo menos quatro, cinco pessoas que levantaram essas necessidades. Laura, olha, esse aqui é o gap do internacional, de cada país. Esse é o gap do meu operacional. Esse é o gap das áreas de negócio. A da área do RH tem alguns. Da área de finanças tem outros. Da área de... E assim por diante. Do marketing tem outros. Eu acho que aqui deu para entender bastante o desafio. Você começou já a pincelar um pouco a solução. Plataforma, conteúdos, a curadoria, tudo mais. Uma coisa importante só para todo mundo saber. não é a plataforma da Revo. A gente não vai ficar dando dó, mas não é a plataforma da Revo. Que, por outro lado, tem uma vantagem. A gente pode entrar aqui nos detalhes do que deu errado, do que a gente... Quais foram os desafios, o que você aprendeu. Porque o objetivo aqui não é fazer propaganda para ninguém. O objetivo aqui é a gente entender qual é o real desafio que está por trás de uma implantação, de uma plataforma, de um OC, e tudo mais de desafios que você viveu e continua vivendo. Então, eu queria entrar um pouco nesses bastidores. A gente viu o desafio, viu um pouco a solução. Agora, o que ali... Vamos começar pelo que não deu muito certo. Sem florear. Exatamente, sem florear. Como a gente aqui não é um parceiro, até porque se fosse não teria dado nada errado. É brincadeira. Aí eu tenho que ir contando case de extremo sucesso. Extremo sucesso. Não, mas brincadeira, mas vamos lá. Qual foi o maior desafio que você teve nesse período e vive até hoje? A princípio, essa questão do conteúdo foi um grande desafio. A questão de conversar com diversos públicos foi um desafio. E na época, a escolha foi por uma plataforma LMS que fazia ali basicamente a gestão de aprendizado, a gestão estrutural, a gestão de conteúdo, enfim, de aprendizagem, né? Minto, gestão administrativa como um todo. Então, essa foi a solução que a gente encontrou. E, cara, eu vou te falar que de dificuldade de aprendizado, primeiro foi, de fato, conversar com todos esses públicos, porque a gente tinha um número restrito de cursos. obviamente, quando a gente vai, enfim, ir para uma plataforma que a gente nunca teve, você tem aquela empolgação no início e tal, mas depois, naturalmente, os números, eles vão caindo um pouquinho, as pessoas meio que já acostumam com os conteúdos, elas vão querendo coisas novas, às vezes a gente não consegue por questão contratual, no começo é isso mesmo, vai ficar isso por, sei lá, seis meses, um ano. E a gente teve na época, e aí já entro nas dificuldades, de fato, e coisas que não deram certo, foi por isso que lá atrás a gente acabou até mudando de empresa, e que ainda não é a Revo. Gostei do ainda. Porque a gente teve algumas promessas lá atrás, e que posteriormente a gente viu que não foram realizadas, o roadmap da empresa que a gente tinha contrato acabava sempre postergando, então a gente tinha um grande problema com indicadores, que é o básico, enfim, e a gente precisa de números, precisa mostrar que o trabalho está sendo feito, que está sendo com eficácia, com eficiência, a gente não tinha indicadores consistentes e robustos para apresentar, tinha muita inconsistência, a gente até tinha indicadores, mas tinha muita inconsistência, até porque aquele nosso parceiro, eles é um, uma parte de educacional muito forte, mas pouco do corporativo, então acabou que a Renodice serviu como um grande laboratório para eles também desenvolverem a plataforma deles, essa parte do corporativo, mas foi algo que foi desgastando até a nossa, a nossa, nosso relacionamento, né, entre as duas empresas, e na época, quando foi renovar o contrato, a gente definiu que não iríamos renovar e tal, porque a gente teve esses problemas, por exemplo, era muito importante para a gente ter uma plataforma em espanhol por conta do time do Inter, isso estava lá no planejamento deles, no roadmap deles, mas foi algo que não se concretizou por questões internas, enfim, eles foram mudando de rota e isso para a gente era um grande gap, era uma grande dor que a gente precisava. Ou seja, quem está aqui ouvindo muitas vezes promessa do fornecedor não vira realidade, né? Bom, e legal que tem uma fala sua, que eu quero realmente destacar, que eu não queria deixar passar em branco aqui, que você falou da plataforma ter um cunho educacional e não tanto corporativo. E até para quem está ouvindo a gente, eu acho que é importante pegar isso, porque de fato, tem empresas que você vê que ela tem uma plataforma que focou no crescimento para atender um setor educacional barra acadêmico e está tudo bem, que essa é a fortaleza da empresa, enquanto outras empresas, inclusive foi o foco da Revo, de ter uma plataforma de gestão de aprendizagem para um ambiente corporativo. E aí mudam os termos, um fala de disciplina, um fala de aluno e o outro já fala de uma gestão de colaborador, gestão de aprendizagem. E eu acho legal, porque quem está procurando uma plataforma, talvez valha a pena, não sei se você quer também comentar sobre isso, ficar atento sobre, será que essa plataforma está mais inclinada ou ela está mais com viés, e novamente, não tem certo ou errado, com viés mais educacional, acadêmico, instituição de ensino, ou ela está realmente focando em experiências de aprendizagem no ambiente corporativo. você vê que até as nomenclaturas acabam mudando, então a gente tinha umas nomenclaturas, por exemplo, é uma relação de professor com aluno dentro da plataforma, a gente não, mas é colaborador, é líder com liderado, então... Perfeito. Os indicadores devem ser outros. É, exatamente, são completamente diferentes, até que na época eles tiveram que desenvolver tudo do zero, até por isso mesmo que tinha muita inconsistência e tal, mas eu também não quero vestir o chapéu preto não, porque eu estou errado, muito pelo contrário, eles foram muito parceiros, teve muito aprendizado dos dois lados, inclusive, claro, nós enfrentamos nossas dificuldades de um lado, eles, as deles do outro, mas eles são, foram mega parceiros em muitos aspectos e nos ajudaram bastante a criar essa cultura de aprendizagem. E o que você teria feito diferente olhando para trás e falando, isso aqui eu mudaria? Cara, foi algo que depois a gente mudou, na verdade. E o legal é isso, é que pode mudar, né? É, que foi um aprendizado, com essas dificuldades que a gente enfrentou com o LMS, foi um aprendizado que era um feedback que a gente tinha muito constante também do nosso time, é aquela questão da experiência do usuário, que o LMS é uma plataforma mais voltada para a gestão mesmo, né? E o LXP é mais para a experiência do usuário. Então, eu queria trazer essa experiência do usuário, talvez não como primeiro plano, mas ter algo consistente em questão de gestão e indicadores que a gente não tinha no LMS, mas trazer a experiência do usuário como algo muito importante, se não crucial, numa nova plataforma que a gente fosse ter no futuro, e assim foi. Sim, e aí que é o LXP, né? É. O que eu acho engraçado é que para mim é muito difícil quando o pessoal fala LMS e LXP, pensar em plataformas diferentes. Para mim, assim, LMS, pré-requisito é ter uma boa usabilidade. Exato. Como que você faz um LMS com usabilidade ruim e aí você tem que vender uma outra plataforma para a pessoa ter uma usabilidade boa? Sabe? Então, para mim, é inconcebível. Por isso que, só fazer o nosso merchan, por isso na Revo, é uma coisa só. Sabe? O LMS tem a melhor experiência e muito melhor que qualquer LXP do mercado. Mas isso já faz a gestão, já tem os dashboard, é tudo integrado. Então, para mim, ah, LMS, LXP... Não, tem que ser a mesma coisa. Se o seu LMS tem uma experiência ruim, troque. Se o seu LXP não tem gestão de aprendizagem, troque. Não faz sentido gastar dois dinheiros. É, até um complemento, o pessoal ficava até um pouco tempo atrás nessa dicotomia. Não, eu quero LXP, eu tenho LMS, LMS, LXP. A gente está defendendo um posicionamento de que tem que ser uma coisa só. E olha que curioso, por quê? O LXP, como o Richard falou, entrega a melhor experiência de usuário, só que você pode ver que tem empresas e você tem essa condição no teu público, você talvez tenha perfis que realmente ainda precisa de um LMS, talvez para fazer NRs, controle de coisas que são altamente regulamentadas e precisa comprovar, mas você também, por que não entregar essa mesma coisa com uma experiência de um LXP? Então, eu vejo que se você também está procurando plataforma e está nessa dicotomia, não, eu quero um LXP, não, eu preciso de um LMS, você não deveria ter que escolher entre um e outro. Você poderia realmente procurar uma solução que tenha o melhor do LMS na gestão de aprendizagem e entregue a melhor experiência que é a promessa do LXP. Então, assim, para com essa dicotomia, procura uma plataforma que atenda os dois, né? É, porque no nosso caso, por exemplo, a gente tem alguns treinamentos até treinamentos obrigatórios e tal, e que o LMS cabe muito bem, que a gente tem as NRs, tem treinamento de qualidade, segurança do trabalho, compliance, então são cursos que eu preciso, né, de um LMS para ter essa gestão de aprendizagem de ponta a ponta, mas ao mesmo tempo, eu preciso que a plataforma seja minimamente amigável, que traga uma boa experiência para o usuário, que deixe uma alta aprendizagem, um self-service ali, ele poder, self-learning, né, ele poder ir navegando. Exatamente, e a gente não trava nenhum conteúdo, sabe, não é que esse conteúdo é só para esse público, a gente deixa tudo aberto para todo mundo. Inclusive, a trilha da liderança, a gente deixa também para os analistas, porque eles são os nossos futuros líderes. Então, quando chegar a oportunidade, esse cara tem que estar preparado, porque ele vai, agora que eu vou ser líder, que eu vou estudar. enquanto analista, para se tornar um líder. É verdade. Você vai estar preparado para a oportunidade, né? É verdade. Não tem aquela coisa, a só, ah, nossa, o fulano estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Não, mas ele se preparou para isso. Ele era um analista que já tinha completado a trilha, que teoricamente seria para os líderes. Sim. Então, a gente deixa tudo aberto. E o nosso caso, a questão do aprendizado e com as dificuldades que a gente enfrentou, foi exatamente essa, da gente ter uma plataforma com essa gestão administrativa estrutural de dados indicadores, mas visualmente amigável e também responsiva, né? Sim. Porque eu preciso que ela seja bacana para funcionar na tela do notebook, bacana para funcionar com o aplicativo, no celular. O engraçado ouvindo assim, é tudo o básico, né? É. É o que você espera. Arroz e feijão bem feita. Arroz e feijão bem feita. Mas tem a plataforma no roda no celular. Hoje em dia. Agora uma curiosidade, você falou muito do que você faria diferente, dos aprendizados, né? Agora, uma dica de ouro aí para quem está ouvindo. O que você fez que você fala assim, ó, se eu tivesse que fazer de novo, aqui é o contrário. Eu certamente faria desta forma porque deu muito certo. Tem algum insight assim legal para compartilhar? Cara, tem. Na verdade, muita coisa deu certo. Legal. Eu acho que os cursos de soft skills, eles acabam sendo muito importantes porque servem para todas as áreas. Legal. Uma coisa que eu faria, primeiro, diferente, é focar mais em cursos mais técnicos para cada área de negócio. Tá bom. Porque isso é importante para o desenvolvimento daquela pessoa dentro da área que ela já trabalha. Mas coisas que eu faria e a gente continua fazendo, inclusive, são trazer cursos focados em soft skills e focados em coisas que estão acontecendo que está quente no mercado. Então, por exemplo, trazer cursos sobre feedback, trazer algo relacionado à IA, para as pessoas terem os insights. Tudo bem. Poxa, mas como que eu, na área de marketing, posso trabalhar com IA dentro das minhas demandas? A gente levar esses cursos técnicos comportamentais juntos e trazer isso para o nosso time? Opa, a gente vai conversar, tá? Porque a gente tem um catálogo. Hoje, nós estamos com 17 cursos de IA. Eu acho que até o final do ano vai estar com uns 30, 40 cursos de IA. Porque a gente está vendo essa necessidade. Depois a gente conversa aí. Tem bastante coisa aí para ajudar com IA. É, e assim, curso, por exemplo, sobre SG, sabe? Para as pessoas entenderem que o SG não é uma modinha que está aí e daqui a pouco passa. Não, cara. Se você, se a sua empresa não estiver pautada em SG, daqui a pouco ela está, ela some do mercado. Ela vai acabar. É a gente trazer esses cursos, explicar o que é o S, o que é o E, o que é o S, o que é o G, onde que a empresa pode atuar, onde que é a sua área, onde que você pode ser mais sustentável como um todo. Então, são cursos que a gente está mais focando agora em buscar esses conteúdos que estão quentes no mercado e que as pessoas se atualizem. Porque elas estão vendo, cara. O mercado está vivo. Elas estão vendo, enfim, na internet. Elas estão vendo com um colega do lado. Estão vendo com um parceiro que já, enfim, atuou junto em outra empresa. Elas estão vendo o mercado se movimentar. As outras empresas levarem esses conteúdos novos, esses novos, enfim, esses novos insights. Eles querem que isso aconteça na empresa deles também. Então, a gente não fica atrás em relação aos conteúdos onde a gente consegue unir o soft skill com treinamentos comportamentais e trazendo esse background de, por exemplo, de ESG, de IA. Como se fossem alguns letramentos, né? Isso. Nos assuntos que estão virando tendência e tudo mais, né? E agora, uma curiosidade. Todo episódio, todas as empresas que vêm aqui no RevoCast, uma grande dificuldade é engajamento. Perfeito. Sempre aparece a dor do engajamento aqui. Curiosidade, né? Dicas. Enfim, como é que você trabalha em engajamento, ainda mais com o público que você explicou aí? É. Cara, eu vou te falar que isso é um ponto alto da nossa plataforma, enfim, do nosso projeto. Porque como a gente é fábrica, né? A gente consegue ter uma... A gente consegue criar campanhas de... Essas campanhas, enfim, para todos os públicos atrelados a produtos. Isso que eu ia falar. Você tem uma arma na mão aí que todo mundo adora, né? É uma caixa na manga. Os três são os incentivos, né? E você tem fábrica, usa os produtos para incentivar aí o... Exato. Porque às vezes uma empresa, por exemplo, eu vim de uma empresa que era de serviços, sabe? Que era com turismo. Poxa, como que eu vou engajar três plataformas diferentes, três públicos diferentes e o que eu vou fazer? Qual que é? Sabe? Como que eu vou engajar essas pessoas? Porque, claro, se eu tenho um público de 600 pessoas, naturalmente, eu já tenho ali algumas dezenas de pessoas que já são engajadas naturalmente. Que elas já enxergam o valor de treinamento. Eu posso, inclusive, dar nome aos dois. Por exemplo, a gente tem a gerente, a gerente do fiscal Romana. Ela e a equipe dela, elas participam de tudo. Parabéns, Romano. É, isso que eu ia falar. Já ficou um feedback, um elogio aqui. Nem precisou dar produtos, né? Esse pessoal, nem precisa de campanha para se capacitar. Ou o time da Ellen, por exemplo, também, comercial. Cara, tudo bem estar no DNA deles também, mas eles participam de tudo. Então, isso é muito bacana. Mas, obviamente, quando a gente olha número de acesso, enfim, cursos finalizados, a gente tem, né, aquela parábola, né, que a gente aprendeu no ensino médio. Começa, o curso novo lançou. Pá! Todo mundo quer ver, todo mundo tem interesse. Daqui a pouco, ele entra num ponto de equilíbrio e daqui a pouco ele cai. Mas e aí? Como que a gente vai fazer para esse número alavancar de novo? Então, a gente tem uma grande carta na manga que é um grande trunfo que a gente tem que são os produtos. Porque a gente tem produtos que são, que eles acabam, sei lá, mudando embalagem, que a gente não vende mais para o consumidor final. Produtos que acabam se tornando obsoletos, perto do vencimento. A gente tem algumas ações internas aí, falando de comunicação interna, que são nossos bazares. Então, a gente faz bazara para o time. Poxa, às vezes um perfume e, bom, só para a gente trabalhar lá a gente já tem desconto em produto, né, mas às vezes um perfume que para você comprar no site ou com o consultor está, sei lá, R$150, o bazar você compra por R$15, por R$20. Isso já é muito bacana. Que dia que é esse bazar? Vou levar a minha esposa. Pode não funcionar também? Pneus para colaboradores. Pneus para colaboradores. Mas assim, mas a gente também tem alguns produtos que a gente não pode, enfim, vender e tal, produtos mais perto de vencer, essas coisas. E que a gente utiliza muito para essas campanhas. Poxa, até pensando em ESG. Eu vou, puta, gastar dinheiro para incinerar esse monte de produto? Vamos fazer uma campanha. Vamos utilizar esses produtos para engajar o AgaCorp, para engajar um curso novo. Ah, então vamos fazer agora o mês do Compliance. Vamos fazer uma campanha de engajamento da trilha de Compliance e quem, um exemplo, quem finalizar essa trilha até tal data, ganha um kit de produto do RinoD, ganha uma cesta de produto do RinoD. Então a gente tem esse trunfo, né? Onde a gente consegue, cara, e é impressionante a diferença que a gente tem nos números quando tem campanha. Nesse momento está rolando uma campanha, inclusive, de dois meses. e que a gente viu que, cara, desses dois meses a gente bateu o recorde de acessos e cursos finalizados nos últimos 12 meses. E por que nos últimos 12 meses? Porque há 12 meses tinha sido a nossa última campanha. Ah, que legal. Não, e a sacada é genial, né? Isso é estimulado. Não, e sacada é genial porque você está fazendo o famoso do limão uma limonada, né? Porque você já teria produtos que, como você falou, talvez seriam descartados, enfim, e já teria um custo, né? Mas está próximo ali do vencimento, então alguém poderia ainda usufruir e você usa disso para estimular, né? Acho que quem está escutando a gente vai falar, pô, mas como é que eu faço? Use o produto da InnoD aqui também para poder incentivar o pessoal a concluir cursos na sua plataforma. Tria de compliance com baita engajamento aqui, por que será, né? Agora vamos para o nosso momento CFO, tá? Eu sou o CFO da empresa, olho para isso, falo lindo, maravilhoso, mas quero saber o seguinte, números. Como que você vai me convencer a investir, né? E olhando um pouco que indicadores vocês estão olhando, a resultados, né? Como que você convence o CFO manter o projeto no ar? Tá. Bom, primeiro que eu acho que é o seguinte, quando a gente fala da liderança como um todo, não só do CFO, eu acho que o líder, ele precisa, acho que os líderes deixam legado. O líder precisa servir e desafiar. Quando eu falo em servir, ele é de fato servir a equipe dele e estar lá e abrir portas e se comunicar de forma eficaz e dar feedbacks assertivos e também ser inspiração no que diz respeito a treinamento, a capacitação. Quando você tem um líder capacitado e que é inspiração e que é exemplo para o time, você tem naturalmente pessoas que vão por esse mesmo caminho, como eu dei o exemplo agora da Ellen e da Romana. Sim. Então, quando o líder, ele compra a ideia, ele enxerga valor nessa... que é importante você ter um time capacitado, atualizado, preparado, naturalmente as coisas ficam mais fáceis, ficam mais fáceis da gente seguir com o projeto e também até da gente não seguir com o projeto, né? Então, quando a gente fala do nosso programa, que é algo que a gente quer fazer daqui para frente, implementar um programa de aprendizagem para jovem aprendiz, para estagiários e para os líderes, a gente está pensando no Reinaldê do amanhã. Então, eu não estou falando só do Reinaldê Group enquanto companhia, da porta para dentro, no agora. Então, se você quer ter uma equipe preparada, se você quer que o próximo líder saia daqui de dentro, seja uma pessoa que já está habituada, que já tem a cultura enraizada da empresa, já sabe fazer do propósito na prática, já entende dos valores, dos comportamentos, isso é muito mais fácil. Na verdade, acaba sendo uma relação de ganha-ganha. Mas vamos lá, eu sou CFO, CFO, às vezes não tem esse coração mole, não. Eu concordo 100% com você, mas CFO é duro. CFO é grana. Pois é, quero saber de, às vezes não só grana, somente grana, mas o que eu olho para convencer, porque obviamente o investimento do futuro, tudo que você falou é importantíssimo, não tem dúvida. O que eu estou querendo extrair mais é, tá bom, se a gente olhar para isso, nem necessariamente o número, mas que indicador que eu consigo trazer para o financeiro para convencê-lo? Olha, eu vou te falar que para a Renaudé isso é até um pouco mais fácil, porque como já é uma empresa que já tem no seu DNA o treinamento e a transformação de vida, a transformação de vida da porta para fora, não vou falar que obviamente o financeiro fica em segundo plano, mas é mais fácil a gente trabalhar com os números, olhando o resultado que isso dá da porta para fora, porque é o treinamento, a capacitação, é o TID que faz a Renaudé ser o que ela é hoje. É o TID que faz a gente ter centenas e milhares de consultores vendendo os produtos na nossa rede dia e noite, 24 horas por dia. Então, de certa forma, quando você para para analisar os resultados que a gente tem com investimento em treinamento que a Renaudé faz com convenção de vendas, com o Renaudé Fest, a cada 15 dias tem o Conecta, que o Conecta também é uma live que a gente faz uma vez por dia, uma vez por mês globalmente, uma vez por mês só com o time do Brasil. Então, ou seja, quando você para para analisar todos esses investimentos enquanto o CFO, o quanto que isso traz de retorno da porta para fora, você fala, poxa, por que eu não faço isso da porta para dentro? Perfeito. Então, já está começando a moler esse meu coração. Tenta tirar treinamento da porta para fora e vê o que acontece em vendas. Não é como vai despencar a vendas. Compara os números. Vamos olhar para dentro como que isso reflete internamente também. Então, por exemplo, a gente tem treinamentos da porta para fora e fazendo esse paralelo exclusivo para as lideranças. Perfeito. Então, por que que eu não tenho um treinamento exclusivo para a minha liderança da porta para dentro? Sem bom ponto. Então, ou seja, sabe, porque da mesma forma que eu não capacito e não priorizo o meu time, os meus consultores, eu não capacito e não priorizo os meus colaboradores. no final do dia, essa galera que está lá dentro, o cara que está na fábrica invasando o produto, ele que faz o consultor lá na frente vender. Então, esse cara tem que estar preparado, esse cara tem que estar capacitado, esse cara tem que ter minimamente uma ferramenta, alguma coisa para ele ser esse agente de mudança. Porque a gente tem esse agente de mudança na porta para fora, a gente investe muito nisso. A gente quer trazer esse investimento da porta para dentro. Então, a gente traça muito esse paralelo do como que a gente, falando do CFO exatamente, como que a gente pode até tentar um orçamento maior para a gente investir mais em treinamentos da porta para dentro. Porque a gente sabe que isso funciona. A receita do bolo está pronta. A gente é confeiteiro nisso, a gente é... É o que você falou, né? Porque já teve tanto exemplo positivo de ter investido em treinamento e o negócio está crescendo e está cada vez mais vocês aumentando o número aí de consultores e crescendo o mercado e tudo mais. Você falou, então, acho que pelo menos é o que você falou, já está comprada, a liderança já está comprada nisso, né? Acho que agora é mais entender quais outros, tirando a questão do financeiro, que eu acho que a liderança já está comprada, tem outros indicadores que você reporta também que é legal mencionar. Mais como insight também, assim, é legal, procurei olhar esses indicadores na plataforma, isso aqui melhorou. Ou então, talvez, eu não estava olhando um determinado indicador e fui surpreendido com alguma melhora dele, tem alguma coisa assim legal também para trazer? Na verdade, o que a gente utiliza hoje são indicadores mais básicos de acesso, quantidade de cursos, progresso de cada um. Conclusão, né? Conclusão. O que a gente fica muito ligado são, obviamente, com os cursos mais recentes que a gente lança, porque tem aquela curva, né? Onde as pessoas acabam acessando mais tendo mais curiosidade mesmo para saber o que é, do que se trata. Mas, assim, a gente tem... Nosso trabalho com os business partners de RH acaba sendo muito nesse detalhe, porque os nossos indicadores, eles são mais qualitativos do que quantitativos. Então, por exemplo, a gente tem... Está rolando uma campanha nesse momento. Eu consigo lá medir os acessos, tudo bonitinho, eu consigo quantificar esses números da plataforma. Mas, para a gente, interessa muito mais o qualitativo. É o dia a dia, é o que as áreas estão trazendo. É uma comunicação muito aberta, muito transparente, é uma via de mão dupla, até porque a gente também não tem muito braço, né? Para, enfim, para criar muitos cenários, enfim, muitos indicadores e parar, às vezes, o dia, uma semana para também ter essas análises mais aprofundadas. Então, o qualitativo acaba servindo muito para a gente, para a nossa realidade. Talvez vai servir também para a realidade de outras empresas, mas para a nossa realidade serve muito. Mas eu estar próximo e ouvir as pessoas. É. Pode dizer uma coisa, a gente, às vezes, essa que é a diferença. Esse que é o detalhezinho que faz a diferença do nosso projeto. É, porque também você fica muito apegado ao número, até para a gente contrapor o CFO aqui, difícil, mas a gente fica muito apegado ao número. Às vezes o número está crescendo lá, mas é o que você falou, qualitativamente as pessoas não estão vendo relevância, não estão gostando da experiência, e aí, pelo que eu entendi da tua fala, o teu termômetro muito são os BPs de RH, né? Sim. Para poder te dizer, as áreas estão pedindo isso, ou então está aderente, estamos atendendo, não estamos atendendo. A gente sair de um LMS somente para um LMS mais LXP foi um dado qualitativo que a gente teve. Foram os feedbacks que você foi recebendo. Foram os feedbacks que a gente foi recebendo pelos BPs, no corredor passando, às vezes uma reunião que não tinha nada a ver com o assunto. Ah, deixa eu te falar uma coisa, você tem mais cinco minutinhos? Então, plataforma... Então, sabe, são essas informações qualitativas que elas vão muito além, elas extrapolam o slide, elas extrapolam o Power BI, extrapolam o Excel. Eu falo, olha, o número está bom, o número está mal. Ah, então estamos bem ou estamos mal. Nem sempre. É, nem sempre. Não necessariamente. Então, qualitativo para a gente conta muito, conta muito. Maravilhoso, muito bom. Moleceu o coração aqui, né? É a famosa coisa, se você acha que investir em treinamento é caro, experimente não investir. É. O custo é muito mais. E a ver as pessoas saindo da sua empresa, aí vai se tornar caro. Coisas erradas, exatamente. Custo do erro, tudo mais, falta de produtividade. É verdade. Vamos lá, vamos mudar um pouco a marcha aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é a pergunta mais filosófica que a gente faz e traz para todos os episódios. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Cara, respondendo bem de forma objetiva, eu acho que é a revolução de aprendizagem é quando você consegue conectar a cultura, mais informação, com base no conhecimento. porque quando você fala de cultura, você fala de estratégia, você fala de planejamento, você fala da parte dos bastidores da situação, e quando você fala de informação, você fala sobre o conteúdo propriamente dito. Então, quando a gente fala que... Como que a gente consegue, novamente, a palavra que você gosta, revolucionar a nossa cultura de aprendizagem, ou implementar alguma coisa, ou mudar alguma coisa que já está implementada, eu acho que essas duas palavras, elas têm muito a ver com isso. A junção da cultura com informação. Legal. É você trazer informação, que é importante, que é conectar com o seu público e com base no... o conteúdo acaba sendo a base de tudo, que é o que vai conectar, de fato, com o seu público final, com o nosso público interno, mas você não pode esquecer da cultura da empresa, dos valores da empresa, onde a gente quer chegar, de onde a gente veio, o nosso propósito com a informação, o que a gente realmente quer passar. Será que esse conhecimento aqui embaixo, será que ele está conectado à nossa cultura? Será que ele está conectado aos nossos valores? Será que o que de fato a gente vai precisar é o que a gente vai ter que não tirar o olho da bola naquele momento? Será que... Qual que é a nossa dor? É entender qual que é a dor dos nossos colaboradores e trazer cultura, informação com base no conhecimento. Muito bom. É ser assertivo, né? Não só fazer por fazer, ou porque todo mundo está fazendo, ou porque vamos entrar na ONU e fazer também. É fazer novamente com propósito. Aparecer às pessoas a oportunidade de transformar suas vidas através do conhecimento. Muito bom, muito bom. E deixa eu agora perguntar, a gente viu bastante aí o case, né? Falamos, exploramos em todos os detalhes. E agora eu queria perguntar quem é o Adnan, né? Um pouco da sua carreira, você falou que trabalhou em empresas. Então fala um pouco quem é o Adnan dentro e fora do LinkedIn. Cara, do LinkedIn Disney, né? É, do LinkedIn Disney. LinkedIn Disney, isso é boa. Boa, cara. Eu sou um publicitário de formação. Legal. É gostado porque hoje eu trabalho com RH. A pessoa fala, não, você vai formar de RH. Eu falei, não, gente, eu formei publicidade na FECAP. Eu sou um comunicólogo, eu fiz curso técnico em marketing comercial. Trabalhei quase 10 anos com comunicação, marketing, produtos, em empresas grandes, enfim. Trabalhei já na Apple, já trabalhei na Telefônica Vivo. Quando eles estavam fazendo transição, inclusive, na área de marketing, na Godir Pneus, na CVC, em nove anos e meio lá. Foi lá que eu fiz a transição de carreira, né? Eu saí do marketing, entrei na área de marketing, e lá que eu fiz a transição, passei para a área de produtos, lá fiz a transição para a área de T&D. Em 2014, então, faz 10 anos que eu fiz essa transição de carreira involuntária, inclusive. Foi involuntária, mas é até uma história engraçada que depois eu posso contar, mas é uma história um pouco longa. Mas, enfim, aí eu comecei a fazer, na época, treinamento de produto, especificamente, porque eu estava na área de produto. E aí os outros gerentes de produto começaram a ficar meio chateados. Poxa, mas só tem treinamento de um produto? Como assim? Eu quero para o meu também? Eu quero para o meu também? Então, eu acabei indo para a área de treinamento para administrar treinamento de todos os produtos da empresa. Cada mês a gente escolhia um tema, um destino e administrava o treinamento. E, posteriormente, a gente começou a agregar treinamentos comportamentais, de sistema também, enfim. E aí eu migrei 100% para essa área. E estou na Renaudet, vou fazer três anos agora, agora em agosto. E vim trabalhar com RH. A minha primeira experiência é na Renaudet. Então, até lá, como eu atuava, foi dos nove anos e meio de CVC, foram sete anos de treinamento, mas era treinamento comercial. Comercial. Ficava na diretoria de vendas, treinamento com o objetivo de vender mais e melhor. Ponto. E aí, né? N temas de treinamento, enfim. Mas era treinamento comercial para franqueados, enfim, para os líderes, gerente de loja, era para a ponta mesmo. Era porta para fora, como a gente falou. Porta para fora, exatamente. Agora é porta para dentro. Agora é porta para dentro. E eu vim com essa... Só que lá também da porta para fora, como eu falei também ao longo do nosso episódio, tinha três plataformas, mas para três públicos diferentes. diferentes, então a gente... Fora que era... Eu também era aquele cara de palco que ia lá para frente, enfim, né? E apresentava para centenas e milhares de pessoas. Então, eu sempre gostei disso. Vocês perceberam que eu falo para caramba. E no RH, eu comecei... E lá, na verdade, nos últimos anos, eu comecei a entrar numa parte um pouco mais estratégica e ter alguns projetos e programas de desenvolvimento em cocriação com o RH. E eu comecei a gostar também, até porque quando a gente fala, sei lá, de treinamento de negociação, influência e persuasão, marketing pessoal, serve tanto para o franqueado, para o vendedor, que está na loja, mas também para o RH, para as áreas internas. Então, a gente começou a fazer nos últimos dois anos que eu estava lá, alguns projetos em cocriação com o RH. Foi aí, a gerente lá na época, saiu e tal, ela foi ser consultora externa na Rinodê, consultora do corporativo, ligado ao RH, e ela fez o convite para que eu fosse trabalhar no RH, que novamente era a minha primeira experiência, uma novidade, e me levou lá para trabalhar com o DHO, e aí eu fui me desenvolvendo, abriu o leque, me desenvolvendo em outras habilidades que eu nunca tinha trabalhado, conhecia tal por si, mas nunca tinha trabalhado efetivamente com isso. E eu estou lá há três anos, agora completando dentro do RH, em treinamento, e fiz uma nova, eu não vou falar transição de carreira, mas como se fosse, porque hoje eu estou mais em comunicação interna do que T e D, mas eu uso muito dessa questão da comunicação interna para trazer treinamentos também para as nossas áreas internas. Semana passada, por exemplo, que a gente teve um treinamento de fragrâncias para as áreas internas, então um terço do nosso público total foi presencial no treinamento longo de duas horas, foi bem legal, porque fala de referência olfativa, então o pessoal foi lá e tirou a fragrância, então precisa ser presencial esse treinamento, mas isso eu fiz como comunicação interna, coisa que eu não conseguia fazer, entender, eu consegui trazer, porque, poxa, a Renaudet vai lançar um perfume novo. a pessoa precisa ser embaixadora da marca, ela precisa minimamente explicar e saber o que a empresa faz, o que é esse perfume, por que que está lançando, e esse nome é Vibes, é Vibes Z, o que é isso? Então a gente fez um treinamento, um treino, uma capacitação presencial, porém, enquanto coordenador de comunicação interna. Então a gente consegue unir hoje essas duas áreas, eu tenho um braço, em DHL ainda, que é a plataforma que está comigo, mas eu consigo trazer novidades em treinamento sendo comunicação, isso é muito legal. É legal que até a tua formação anterior e a experiência anterior de marketing, quando você vai para a TID, você chega muito mais preparado pensando em como divulgar, como lançar treinamentos também, porque a gente percebe que uma carência bem comum no time de TID é não saber as estratégias de marketing para marketear o próprio treinamento, ou fazer um lançamento, uma estratégia de comunicação, e isso você equilibra muito bem, né? 100%. Todas as nossas campanhas internas, inclusive, campanha de Jetspace, todas as nossas campanhas sempre tem um Q de treinamento, e todas as campanhas de treinamento sempre tem um Q de comunicação. Comunicação, perfeito. Acaba casando muito bem. Muito bom, eu acho que fazer esse link, conhecer produto, conhecer, e toda essa sua jornada, a gente sempre fala, você vai conectando os pontos ao longo da carreira. É isso aí. Inclusive, queria aproveitar esse momento para entregar para vocês um kit. Opa! Que produto, se no dedo, deixa eu ver, isso aqui é do Richard. Nossa, que isso, olha. Tem alguns produtinhos aí, para vocês, para a família de vocês, isso aqui do Nilson. Opa, obrigado, hein? Nossa! aí tem produto. Está pesado isso aqui, está pesado. Segura embaixo, segura embaixo. muito bom. Caralho, está subindo a barra dos convidados aqui no ReboCast, viu? Está subindo a barra. Sabe o que eu vou fazer? O próximo convidado, eu vou convidar o pessoal da Porsche, da Ferrari. Vai que tem brinde aí, da brincadeira. Eu queria entregar para vocês também o nosso kit exclusivo do Jet Spice, acabou de ser lançado, está fresquinho do Empire Icon. Muito bom. Lançamento espetacular desse ano. Já ganhei presente aqui. Espetacular. E aí dentro também do kit tem fragrância para as esposas, para as filhas, para os filhos. Aí está bom. Já vou poder voltar para casa com presente. É. Até porque a Renaudé, muita gente não sabe, mas a Renaudé, ela tem mais de 300 produtos. Aí que áreas? Sem perfume é muito bom. Fragrância, cuidado pessoal, tem linha infantil, tem linha saudável, cara, maquiagem. Então, e aí tem um pouquinho de tudo para vocês verem, experimentarem, presentearem. em nome do Renaudé Group. Muito obrigado. Muito obrigado. Presente para vocês, trouxe também para o time, para a equipe. Muito bom. Obrigado. Fica aí agradecimento às crianças, a esposa também agradece. Obrigado. Tá. E também quero agradecer por você participar aqui do nosso podcast. É, digo mesmo, muito obrigado pela tua participação e por ter compartilhado aqui com a gente todos os detalhes e assim, falou mesmo, né? Falou que... Foi nos bastidores. Foi nos bastidores, né? Então, missão aqui cumprida, né? Espero que quem esteja escutando aí anotou aí os insights e as dicas para não deixar passar nada em branco aqui, né? E se alguém quiser entrar em contato com você, o que a pessoa faz? LinkedIn, o que que é? LinkedIn, pode me adicionar por lá, Adnanjabor, A-D-N-A-N-J-A-B-O-R. É um nome um pouquinho difícil, né? É. Mas acho que não tem muitos, então é um pouco fácil. É, ter essa vantagem. Talvez só colocar Adnan e já apareça, né? Adnanjabor. Eu mudo, Adnanjabor. Vou deixar também o e-mail corporativo, que é adnan.jabor arroba rinodegrupe.net Legal. Perfeito. Então, podem entrar em contato comigo, a gente troca figurinha, faz um benchmark. Benchmark, troca de experiência. Troca de experiência. Isso é muito bom. Eu frequentemente faço isso também com outras empresas. Que legal. Muito bom. Tanto em comunicação interna, quanto em T&D. Então, né? Eu acabo abraçando as duas áreas. Eu gosto também de saber o que as outras empresas estão fazendo, o que elas estão trazendo, para ver se a gente consegue também beber um pouco dessa fonte. Legal. Eu acho isso muito, muito importante. Alberto, a benchmark aí, você que está ouvindo. 100%. E gostaria também de agradecer o convite de vocês. É um prazer. É um grande prazer para mim também estar aqui conversando com vocês. São referências no assunto que eu já acompanhava, já seguia nas redes sociais já há certo tempo. Desvirtualizou, né? Agora que já se conhecia, mas aqui acaba conseguindo aprofundar mais. Exato. Então, não é só um e-mail, não é só um post, não é? Então, é uma pessoa, né? De carne e osso. Então, isso é muito legal. Eu sempre falo, a pessoa existe perna, né? Porque no virtual a gente só vê da barriga para cima. Você vê que a pessoa tem perna. Exato. Então, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, enfim, para a gente também falar um pouquinho sobre algo que é a minha paixão. Eu não sou um... Eu me tornei um profissional de T&D. Eu sou um publicitário de formação que hoje eu falo que eu sou um profissional de RH. Tenho esse forte background ainda, né? Na parte comercial, marketing, produtos. Mas hoje eu sou também um profissional de treinamento, um profissional de comentação interna. Perfeito. E isso é muito bacana. Isso a gente abre um leque gigante na nossa carreira também. Sim. E é muito importante a gente ter esse espaço aberto para discutir e falar sobre experiências, ideias, caminhos, enfim. É que é o nosso objetivo, ser o podcast dos bastidores. É, é isso. Está ótimo. Obrigado. Obrigado aí pela participação. Obrigado a vocês. Grande prazer. Valeu, gente. Milson, estou adorando convidar a pessoa. A quantidade de brinde aqui. É, é. É isso. Você falou, a sacola está pesada. Está pesada mesmo, né? Não é aqui papinho, não. Eu só fui pegar a sacola, tive que pegar embaixo aqui que a quantidade de brinde aqui foi demais, hein? Foi, foi. A gente está ficando mal acostumado, Richard. É verdade. E você que é o próximo, será que você é um dos próximos convidados aqui do RevoCash? Fica a dica. Fica a dica. Mas vamos lá. Vamos lá. O que você anotou aí de... Nossa, muita coisa, muita coisa. E legal que todo episódio a gente traz uma perspectiva diferente, a gente traz dicas, insights, coisas que eu anotei, né? Primeiro, ele falou muito... Pode parecer meio óbvio isso, mas não é, sabia? Ele falou que lá dentro é visto o treinamento, a alta liderança vê treinamento como investimento e não gasto, né? Nem precisa convencer tanto, né? Nem precisa convencer, mas olha que curioso. Muitas vezes a gente está, a gente participa, né, Richard, de vários aí projetos e tudo mais, e às vezes a gente encontra ainda uma alta liderança olhando para isso como custo, como gasto, né? E muito resistente, né? Fazendo aquele papel que eu faço do CFO malvado. Que é até a brincadeira que a gente faz aqui, né? Não, como que você me convence? Tá bom, mas cadê número? Exatamente. Quando que você vai me dar de retorno? Exatamente. Cara, calma aí. Se você não investir, é muito pior. É muito pior. E nem sempre é tão, assim, óbvio dar essa resposta, né? Tanto que a gente faz essa brincadeira aqui para treinar você que é de TID a falar sobre ROE, a falar sobre indicadores financeiros, mas nem sempre a conversa é financeira, né? É, e o nosso treinamento aqui é de graça. É de graça, né? O ROE é mil por cento. É, eu anotei também que quando eu perguntei para ele, né? Sobre como ele levantou lá no início as dores, as necessidades de treinamento, ele citou algumas dicas aqui, né? Ouvir as lideranças, também usou as BPGRH para poder dar o suporte e o ouvido ali do que está acontecendo na ponta. Então, novamente, não é você na tua mesa aí sentado, né? Imaginando quais são as necessidades e tentando desenhar algo sozinho, né? Porque TID, eu acho que é ele que tem que pensar em tudo, né? E aí não, e você vê que ouvir, a gente até fala do TBC, né? O que é o TBC? Tire a bunda da cadeira. É, vai ouvir lá a ponta, vai para a ponta, escuta. Provavelmente você vai pegar muito insight sobre como endereçar, né? Uma coisa que eu gostei que ele falou que usa produto para engajar. É, essa aqui também anotei. Aí é golpe baixo. Mas eu até comentei que essa cadeira é genial porque ele está fazendo valer produtos que talvez tivessem um custo para descarte que estava iminente, né? Talvez ali um mês para vencimento, enfim. E não só isso, você tem pessoas apaixonadas pela marca que gostam de produtos. É, e dá muito certo. Por que não usar, né? É, dá muito certo. O que mais, assim, o engajamento, então, foi o que você falou. O que ele comentou também dos cursos, né? De alguns cursos acompanhar as tendências de mercado. Então, colocar os fundamentos para o teu time, né? ESG, o que é ESG? O que está na pauta? Para também sentir o que está acontecendo no mercado, né? Eu fiquei bem orgulhoso nessa hora. Sabe por quê? Porque são todos os termos que a gente tem, né? Então, ele falou inteligência artificial, a gente tem um catálogo grande, ESG, feedback, compliance, né? A gente tem o Compliance Flix, que é um Netflix mais de 35 primeiros só de compliance. Falou de jovens talentos, a gente tem o estagiário Flix, que também trabalha um portal só para jovens talentos. É, sinal que a gente está antenado. Exatamente. A gente está no caminho certo. E uma coisa legal que também, de novo, né? Parece um pouco clichê, mas não é. E eu anotei a frase até pela forma que ele colocou. O líder precisa servir e desafiar. E deixar um legado. Servir, desafiar e deixar o legado. Também anotei. Mas vindo ali o engajamento, ele falou de algumas áreas e alguns líderes que foram elogiados aqui porque eles já estão dando exemplo, eles estão investindo na sua própria capacitação e naturalmente o exemplo arrasta, né? E traz o time junto. Exatamente. Mais um episódio cheio de insights, cheio de aprendizados, né? Com certeza. E Nilson, como que as pessoas te acham aí? Vamos lá. Eu estou no LinkedIn com o Nilson Figueiredo e no Instagram com o arroba Nil underline Figueiredo. E também vocês podem seguir a Revo. Qual o arroba? Arroba Somos Revo no Instagram e Revo no LinkedIn, né? Exatamente. E também, se você quiser me seguir, arroba Richardo Show tanto o LinkedIn, Instagram, qualquer outra rede. E também, a gente tem um público aqui que sempre gosta de aprender, ouvir e às vezes quer até trabalhar na Revo. Então, se você for uma pessoa que quer trabalhar na Revo, no nosso site tem a abinha lá de vagas e certamente também se quiser ser consultor em Nodê, no site tem Nodê, você vai conseguir achar. É, e o que eu ia falar é o seguinte, se você gostou desse episódio, se agregou valor de alguma forma para você, se você já está pensando diferente, opa, anotei aqui, compartilha então, porque se teve valor para você, certamente você consegue ajudar alguém compartilhando esse episódio também. Bota os seus insights aqui nos comentários, a gente quer ler, tá bom? Muito obrigado, mais um episódio, mais um. E vamos para o próximo? É, e o que será que vem no próximo episódio? E no próximo episódio, vamos para uma marca que é queridinha com os brasileiros e as brasileiras. Estaremos com Adnan Jabor, que é a coordenadora de comunicação interna especialista em educação corporativa do grupo Inodê. E vamos falar de um grande desafio. Wilson, ele tinha 45 dias para implantar uma universidade corporativa. Ó. Desde mapeamento dos desafios das áreas, mapeamento de conteúdo, implantação de ferramentas, de plataforma, toda a estratégia até a execução, 45 dias para ficar pronto. E eu acho que tem 600 colaboradores, mesmo? 600 colaboradores. E a Inodê tem muita cultura de aprendizagem para fora, para as consultoras. Agora, o desafio era fazer isso para dentro. É isso aí. Esse é o nosso próximo episódio. Com certeza, você vai aprender muito. Tá entendido, hein, pessoal? Até lá.